Bom dia, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal Contab no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, estou dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É bem fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas do exame de suficiência para estar estudando e estudando bem na carreira. São totalmente questões grátis para poder estar estudando. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, a questão número 28, que é a primeira prova do ano de 2013. O assunto é contabilidade geral e teoria. Prova de bacharel, vamos resolvê-la então juntos. De acordo com o NBC-TG, estrutura conceitual, as características qualitativas se subdividem em características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. Não é considerado característica qualitativa de melhoria. Aí tem aqui quatro alternativas. A primeira fala comparabilidade na letra A, depois a letra B diz que é compensibilidade, a C é conservadorismo e a D é tempestividade. Então, a gente vai ter três características qualitativas de melhoria e uma que não é. E é justamente a que não é que a gente está procurando, pois o anunciado está perguntando qual que não é considerada a característica qualitativa de melhoria. Para estar resolvendo essa questão aqui, é importante estar conhecendo a NBC-TG, estrutura conceitual. Se você não conhece, eu peço que você vá aí no Google, nosso Google aí, ou seu navegador aí, digita aí NBC-TG, estrutura conceitual. Ou você pode entrar aqui direto no site do www.cpc.org.br. Aqui tem todos os pronunciamentos contábeis, inclusive aí a estrutura conceitual. Então, você pode estar baixando totalmente grátis e estar lendo. É importantíssimo estar conhecendo essa teoria, pois cai sempre em prova. Voltando aqui ao enunciado, então a gente tem que estar conhecendo aí quais são as características qualitativas de melhoria. Quais são elas? Características qualitativas de melhoria, segundo a NBC-TG, estrutura conceitual, são são quatro. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então, são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância. E fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno. Então, é importante só estar sabendo que essas quatro características, a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade, são as características qualitativas de melhoria. Sendo assim, a gente vai voltar aqui para o enunciado. Na letra A, ele fala comparabilidade. Como já vimos ali no slide anterior, comparabilidade é considerada uma característica qualitativa de melhoria, assim como a compreensibilidade. E também a tempestividade. A informação tem que ser comparável, os relatórios têm que ser comparados. Geralmente, tem um relatório de um ano, vamos supor, o balanço patrimonial do ano de 2013, e na mesma demonstração aparece o balanço patrimonial do ano de 2012, para você poder comparar as contas, poder comparar o que aconteceu de um ano para o outro. Então, tem que ter comparabilidade. Na letra B, tem que ter compreensibilidade. Você vê que tem que ser uma informação compreensível para o usuário da informação contábil. Ele não pode olhar aquela demonstração contábil e não entender nada. Mesmo que seja para um leigo, ela tem que ser de um nível razoavelmente claro, de preferência muito claro. Então, mesmo que seja uma informação complexa, você tem que tentar achar um jeito de deixar compreensível para o usuário da demonstração contábil. Na letra D, é tempestividade. Tempestividade, o que é tempestividade? É você fazer a tempo a informação, de um modo que ela não se torne irrelevante para o usuário da informação contábil. Então, a letra A, B e D está correta, portanto, só a letra C está errada. Conservadorismo não é uma das características qualitativas, segundo a NBC, TG, Estrutura Conceitual. Portanto, tem que acabar com a letra C. Até porque, a gente está falando aqui de características qualitativas de melhoria, e você ser conservador provavelmente não é você melhorar o negócio, é você conservar. Você está conservando e não melhorando. Então, até por isso, mesmo que você não conhecesse a NBC, TG, e as quatro características qualitativas de melhoria, dá para você chutar aí na letra C, porque é uma palavra meio esquisita, sendo que você quer melhorar aqui, características qualitativas de melhoria, ele fala no enunciado melhoria, melhorar. E quando você quer melhorar você e ser conservador, também não tem muito sentido. Então, mesmo que você não conhecesse a NBC, TG, essa questão seria fácil de resolver apenas com bom senso, porque o conservadorismo é totalmente contrário a uma característica qualitativa de melhoria. Quando você quer melhorar, dificilmente você tem que ser conservador, você tem que fazer outras coisas para isso. Então, é isso, galera. Peço que leiam a norma aí. Se ficou alguma dúvida, eu peço que entre no site do cpc.org.br, baixa a NBC, TG, leiam aí ela, porque é muito importante. Também peço que se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para contabilidadetv, arrobahotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique, tem acesso a muitas questões comentadas, visão desficiência para estar se dando bem na vida, estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.